E com o avanço da variante Delta no país, muitos estados decidiram adiantar a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. No Rio Grande do Sul, o intervalo passou de 12 para 10 semanas. Depois do trabalho, o compromisso é com a vacinação. Para imunizar os profissionais da indústria a partir de 30 anos de idade, a Prefeitura organizou um drive-thru que começou no fim da tarde. A gente estava bem na expectativa, ainda mais nós da indústria, que não paramos, né? Trabalhamos bastante direto na pandemia. Continuar se cuidando, usando máscara, álcool gel, à distância, mas é um grande alívio a vacina. Novo Hamburgo já está vacinando também pessoas com 34 anos do público geral. Nós optamos por fazer os drives noturnos com o objetivo de dar um melhor acesso para as pessoas, principalmente aquelas que têm suas atividades de trabalho ou até mesmo estudo. O Rio Grande do Sul identificou dois casos suspeitos da variante Delta. Um em Gramado, na Serra Gaúcha, e outro em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. As amostras serão enviadas para análise na Fiocruz. Pelo menos outros oito estados já decidiram antecipar a segunda dose. E no Distrito Federal, ela chega primeiro para os professores já na semana que vem. O calendário ainda vai ser divulgado pela Secretaria de Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, postou nas redes sociais que já são 30 milhões de brasileiros totalmente imunizados. No Norte, Rondônia e Acre não registraram nenhum óbito no boletim deste domingo e devem antecipar em 45 dias a segunda dose. Enquanto os estados correm para garantir a imunização completa, em Minas Gerais, são registrados casos de pessoas que tomaram três e até quatro doses de vacinas contra a Covid-19. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra um casal que recebeu três doses da vacina. Cada um deles deve pagar um milhão de reais de multa por danos morais coletivos e também por danos sociais.